Shalom, graça e paz seja contigo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez, dessa vez para estar ministrando sobre a tua vida, algo da parte de Deus, em onde nós estamos em um estudo, em todas as terças-feiras, sobre dons ministeriais. Entrando nesse assunto, hoje estaremos abordando sobre evangelistas, o ministério de evangelista. Mas antes eu gostaria de estar lendo com você alguns trechos, alguns versículos da palavra de Deus. Vamos lá? Em Efésios capítulo 4, no verso de número 11, está escrito assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres. Atos capítulo 21, no verso de número 8, está escrito assim, você pode acompanhar comigo. Partindo do dia seguinte, chegamos à Cesareia, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, 1 do 7. Também é na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, diz o seguinte, Capítulo 4, verso de número 5, de segundo a Timóteo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que é o evangelista? Evangelista significa alguém que anuncia boas novas, segundo diz o dicionário. A palavra usada é três vezes no Novo Testamento. E às vezes a pessoa pensa que, por Deus ter um chamado para a vida dela, no caso desse assunto que estamos abordando, é evangelista, a pessoa pensa assim, ah, perdi minha vida, perdi minha liberdade, perdi meus sonhos. Realmente você pode perder até mesmo tudo isso, talvez até um pouco mais. Mas com certeza você vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém, querido? Não se esqueça que essa é uma grande obra. Quem ganha almas, sábio é. E com certeza o Senhor terá grandes coisas para a sua vida no reino dos céus. Com certeza. Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 14, a partir do versículo 14 está escrito assim, No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15 Como pregarão se não foram enviados? E como está escrito, assim como diz também no livro do profeta Isaías, Mas como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Israel não tem como se excusar ou como se desculpar. Versículo 16 Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou o profeta Isaías. Senhor, quem acreditou na nossa mensagem ou na nossa pregação? Então, Jesus também teve um ministério, um ministério de evangelista. Embora o ministério de Jesus fosse algo assim completo, mas Jesus também foi um evangelista, o maior de todos os evangelistas, é claro. E usado poderosamente nas mãos do Senhor para declarar as boas novas, para pregar o evangelho da salvação. Destacando entre os evangelistas, alguém que se destaca também no livro de Atos dos Apóstolos, é o jovem Filipe. Atos capítulo 8, verso de número 5 ao 7, está escrito assim. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali eles anunciavam a Cristo. Versículo 6 Quando a multidão ouviu falar de Filipe, os sinais milagrosos que aconteciam através de Filipe e que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, muitos, e dando gritos ali, e muitos também paralíticos, e muitos mancos foram curados naquele momento, naquele lugar, e através da vida de Filipe, do evangelista Filipe. Então, Paulo também faz um comentário, ou podemos chamar de uma exortação, com relação a Timóteo, para que ele venha fazer o trabalho de evangelista. como nós já lemos, mas eu gostaria de, lemos um trecho apenas, mas eu gostaria de ampliar um pouco mais essa leitura. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso de 1 ao 5, está escrito assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Continua dizendo assim, Eu exorto, ou eu encorajo solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência, e doutrina, instrução, ensinamento, e continua dizendo assim, versículo 3, Pois virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, o sentimento de coceira, muitos vão sentir coceira nos ouvidos, como chão nos ouvidos, e juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos, e eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas, Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, se faça a obra de um evangelista, e cumpra plenamente o seu ministério. Esse versículo 5 foi onde nós lemos ao princípio. Então, nós percebemos que Timóteo, ele também era apóstolo e evangelista, ele tinha esses dois ministérios, essas duas chamadas, nós passamos a entender um pouco mais a respeito desse assunto, quando nós estudamos Timóteo 1 e 2 carta, nós começamos a entender um pouco melhor isso, nós passamos a compreender sobre esse assunto, sobre esses chamados de Timóteo, tanto para evangelista como também para apóstolo. Evangelista no Novo Testamento, nós podemos fazer estudos diversos, mas, assim, algo que eu quero destacar nesse momento, nesse estudo, pelo menos, é a vida do garoto, do jovem, Felipe. E eu gostaria de ler com você o que está escrito em Atos, capítulo 8, no verso de número 4. Está escrito assim, Capítulo 8, verso 40 de Atos, diz assim, A partir do 39, diz assim, Estavam saindo da água, e o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Felipe, o eunuco não o viu mais, contudo, pleno ou cheio de alegria, completo de alegria, seguiu o seu caminho, versículo 40. Entretanto, Felipe apareceu em, as outras, em outra cidade, em outra região, e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, você vê a grande obra que Deus fez através da vida de Felipe, a obra tremenda que o Senhor fez ali. Então, Felipe pregava a Cristo para que o mundo pudesse conhecer quem estava habitando neles ou em quem eles criam. Como já lemos em Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então, irmãos, não é verdade que há uma necessidade de evangelistas no Novo Testamento e que exaltem a Cristo. Isso é uma realidade, é uma verdade nos nossos dias. Não que exaltem a si mesmo, isso não é verdade, mas que eles venham a exaltar o nome de Cristo, que eles morram para si mesmo e que deixem Cristo viver dentro de cada um deles. É uma vida pautada debaixo das vontades de Deus, debaixo do temor do Senhor, debaixo da presença dele. Então, Felipe foi aos samaritanos, foi para a Samaria, ignorando os preconceitos que existiam naquele problema entre judeus e samaritanos. isso vem lá se arrastando desde o Antigo Testamento, onde nós já conhecemos a respeito desse assunto. E no Atos, capítulo 8, como nós já lemos, onde ele faz essa grande obra aí. Agora também, querido, é Atos, capítulo 1, versículos dos 6 ao 13. Eu gostaria de estender com você essa leitura. E se você tem a oportunidade de acompanhar também, eu convido você para ler conjuntamente comigo, está escrito assim. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações. O Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. E ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, São Maria e até os confins da terra. Ordem. Jesus para os discípulos. E continua dizendo. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado, Jesus foi elevado nas alturas. E a nuvem o recebeu, a nuvem ocultou a ele diante dos seus olhos. E estando com os olhos fitos ou fixados no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, o que está olhando para o céu? E esse Jesus que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há também de vir assim como para o céu ouviste-os ir. e eles voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, e qual está perto de Jerusalém a distância de um caminho de Sábado. E entrando ali em Jerusalém subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André e Felipe, Tomé e Bartolomeu e Mateus e Tiago, filho de Alfeu e Simão, Zelote e Judas, irmãos de Tiago. Eles estavam ali, eles subiram para o cenáculo, foram buscar o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o outro Consolador. E eles estavam preocupados com as suas vidas? Não. Estavam preocupados com o seu trabalho? Não. Estavam preocupados com o seu dia de descanso? Não. Jesus disse, meu pai trabalha todos os dias, eu trabalho todos os dias também. Então, os discípulos também não estavam preocupados com isso, porque eles tinham já essa instrução dentro deles, no coração deles. eles estavam preocupados com a hora que iria acabar o evangelismo? Não. Porque esse evangelismo duraria para eles a vida toda. Eles estavam preocupados com o almoço? Não. Tanto que eles se consagravam muito também diante do Senhor. Eram pessoas que negavam a si mesmos para que o Senhor viesse a manifestar na vida deles. Então, irmãos, havia uma entrega de suas vidas, Deus confirmava tudo isso como? Abençoando a vida deles. O Espírito Santo cooperava com a obra que era realizada. Então, aqui, nós vemos os apóstolos, até então, os discípulos, buscando o Senhor, a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo de Deus manifestasse naquele lugar para que, através de então, eles pudessem sair cheios de Espírito Santo e fossem evangelizar, fazer a obra de evangelista em toda a terra e até os confins da terra, assim como Jesus ordenou antes de subir para o Pai. Amém? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, então. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Atos capítulo 8, versos do 35 ao 39. Está escrito assim, vamos ver a partir do versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul e para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco, um etíope, um oficial importante da rainha, encarregado de todos os tesouros da sua rainha, dos etíopes. E esse homem que vinha de Jerusalém para adorar, vinha até Jerusalém para adorar ao Senhor Deus, porque antigamente a adoração era praticamente centralizada em Jerusalém. As pessoas subiam para Jerusalém para adorar ao Senhor Deus. Então, querido, nesse meio tempo, esse eunuco, esse homem que era também importante e empregado, funcionário da rainha, ele de volta para a sua casa, sentado na sua carruagem, ele lia um livro do profeta Isaías e o Espírito, o Espírito Santo falou assim, a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanhe ela. então, Filipe correu ali, acompanhando a carruagem, e ouviu esse homem lendo o profeta Isaías e Filipe lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe a subir e a sentar com ele ao lado ali naquela carruagem. versículo 32, o que estava lendo é a passagem das escrituras e que foi levado como ovelha para o matadouro, resumindo, está escrito o que está dizendo lá em Isaías capítulo 53, passagem muito conhecida, e como o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca e na sua humilhação foi privada de justiça e quem pode falar dos seus descendentes? pois a sua vida foi tirada, foi ceifada da terra. E o Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem que o profeta está falando? De si próprio ou de um outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem, começou a falar a respeito daquela escritura, porque o evangelista é um conhecedor das escrituras, é claro, e anunciou-lhe as boas-novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água e Eunuco disse, olha que água e o que impede que eu seja batizado? Diz Filipe, você pode se crer de todo o seu coração. Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e Eunuco desceram na água e o Filipe batizou Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe rapidamente e o Eunuco subiu de volta na sua carruagem, cheio de alegria, seguiu de volta para o seu caminho. Porém, Filipe, ele foi arrebatado e ele apareceu em Azoto e indo para a Cesareia ele pregava o Evangelho em todos os cantos da cidade, em toda a cidade por onde ele passava. E essa foi uma parte apenas do ministério desse evangelista. Poderia citar tantos outros, né? Paulo também teve um ministério de evangelista, um grande evangelista e também tantos outros aí nós poderíamos citar. Eu separei Filipe mais porque algumas coisas me chamaram a atenção. Então, Filipe foi arrebatado pelo Espírito elevado, né? Por partes, assim, para que a palavra de Deus fosse anunciada, para que a palavra de Deus fosse pregada. Alguém pode pensar assim, mas esses homens eram diferentes nesse tempo. Não, não eram diferentes, mas eles simplesmente se entregavam ao Senhor. A diferença é que eles se entregavam sem reservas e eles não se preocupavam com eles, mas se preocupavam com a obra que Deus tinha para fazer através da vida de cada um deles. Amém, querido? Então, eles não se preocupavam com o tempo, com mais nada, mas a não ser em obedecer o chamado, a não ser em obedecer a palavra de Deus para a vida deles. E eu agradeço desde já pela oportunidade, por esse pouco tempo, sim, que estivemos juntos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo que arrebatou Felipe, que fez essa obra maravilhosa através da vida desse moço, tem certeza que ele vai abençoar a tua vida, que ele vai, com certeza instruir mais a tua vida. E nós, na qualidade de pastores, nós oramos para que o Senhor no nosso meio possa levantar evangelistas, pessoas assim como Felipe, como Timóteo e tantos outros assim, para que eles possam fazer a diferença no mundo em que nós vivemos, para que eles possam ter sede e amar as almas que se perdem a cada dia. Amém? E a minha oração é que você possa se colocar na brecha, que você possa se colocar à disposição do Senhor, que você possa dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, a minha vida está nas tuas mãos, não quero viver para mim, mas eu quero viver para ti, Senhor, faz assim como o Senhor quer. A minha oração é que você sinta esse desejo no teu coração e você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Querido, xalom, graça e paz, Deus abençoe, até o próximo estudo. Amém.